Olá, meus amigos, há certas perdas na vida que nos fazem bem, a perda de alguns quilos que estão sobrando, a perda do medo de falar em público, a perda do hábito da bebida e do cigarro. Há perdas, no entanto, que machucam por dentro e marcam nossas vidas. Eu penso na perda da mãe, penso numa mulher jovem ainda que morre num estúpido acidente de carro. Mãe, as mães sempre fazem falta, mesmo quando nós somos adultos feitos. A morte da mãe, sobretudo quando se é criança, faz-nos viver a experiência da orfandade, doloroso levar o corpo de nossa mãe ao cemitério. Alguém precisará substituir a mãe morta quando as crianças são pequenas. Outra perda, muito triste perder o emprego quando se tem família, contas a pagar, compromissos a honrar. Triste. Ver essas salas cheias de pessoas buscando auxílio, desemprego batendo de porta em porta com o seu currículo, desesperadas. Momento delicado, alguém, quando alguém recebe as contas do seu trabalho, né? Que foi realizado e agora tem que inventar um jeito de sobreviver. Eu penso ainda na perda da memória. A pessoa não se lembra de mais nada. Misturada com Alzheimer, a perda de memória torna extremamente as pessoas perdidas na vida. Elas levam uma vida vegetativa, sem possibilidade de comungar com outras histórias. As pessoas que sofrem essas perdas, elas precisam de pessoas boas que aliviem os seus sofrimentos e suas necessidades. Grato por sua atenção e até um outro encontro querendo Deus.